Olá, pessoal! Na manhã do último domingo, eu e o meu amigo Sérgio Agarelli fomos visitar o Museu do Futebol aqui no estádio do Pacaembu. Como vocês sabem, se vocês viram os vídeos anteriores, nós, aqui do Manto Juventino, emprestamos ao museu, cedemos ao museu, duas camisas de goleiro para elas participarem da exposição em homenagem ao goleiro Barbosa, ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira. Teve lá uma sessão com camisas de goleiro e duas camisas do Juventus participaram e vocês vão ver então, vão conferir como foi essa visita. Eu aproveito essa visita também para convidar o meu amigo Sérgio Agarelli que não conhecia o museu, então nós fomos matar dois coelhos com uma cagadada só. Nós fomos ver a camisa do Juventus, que nós emprestamos, e fomos levar o nosso amigo Sérgio para conhecer o museu. Bom, pessoal, já entramos no museu e esse saguão aqui de entrada já é destinado às exposições temporárias. No caso, a exposição que nós vamos ver aqui sobre goleiro, sobre o Barbosa, é uma exposição temporária, então já está tudo aqui de cara para a gente ver. Vamos lá acompanhar que tem bastante coisa legal aqui. Lembrando que a exposição Tempo de Reação, 100 anos do goleiro Barbosa, é temporária e vai até o dia 30 de janeiro, então corra para ver. Olha só, você não pode perder esse mural feito só de luvas de goleiro, luvas de verdade. Que coisa legal, hein? Aqui é a linha do tempo, os principais goleiros ao longo da história, a evolução da posição, e aqui os 10 mandamentos do goleiro, vocação, raciocínio rápido, reflexo, golpe de vista, o que mais tem ali? Tem a firmeza das mãos, serenidade, altura, elasticidade, peso, tudo isso são requisitos que o goleiro tem que ter. E aqui nós chegamos no que nos interessa como colecionadores, as camisas. Tem camisas de goleiros e de goleiras, vários times do mundo, e claro, olha só quem está aqui no meio delas, a do Juventus. Que emoção, que honra, hein? Essa camisa da temporada de 96, a marca dela é Goal Keeper, e os goleiros da época que o Juventus tinha, eram o Gilmar e o Dida. Eles estão em muito boa companhia aqui, ao lado do Xilaver, do Tafarel, ao lado também do Aranha, do Rogério Ceni, da goleira Thaís Helena, da seleção brasileira. E aqui está o Navarro Montoya dirigindo seu caminhão possante, que camisa fantástica. Outro cara que exalava a personalidade nas camisas, Jorge Campos, do México. Esse é o espaço onde ficaram as camisas de goleiro, mas nós vamos dar uma olhadinha de novo, vamos ver de novo. Essa colorida do Schmeichel, da Dinamarca, é fantástica. Olha a do Marcos aqui também. Tem essa do Sport, que acredito que seja do Magrão. Aí começa um combo de camisas dos anos 90. Tem o Wilgner, da Alemanha, Ronaldo, do Corinthians, Zete, do São Paulo. Essa do Futset é a Intrusa. Aí do lado tem o Oliver Kahn, do Bairro de Munique. E aí chega a camisa do Juventus. Ô Juventus! E aquele registro para posteridade, antes de continuar andando aqui na exposição. Só para lembrar que nós emprestamos duas camisas, mas só tem uma delas exposta, porque é feito um rodízio pela organização, para não ficar sempre as mesmas camisas durante todo o período. Sem dúvida, um dos artefatos mais curiosos expostos aqui é esse pedaço da trave quadrada, trave de madeira, do Maracanã, da Copa de 50. Esse aqui é um espaço também destinado à reflexão sobre o racismo que o Barbosa sofreu, toda a perseguição, o sofrimento que ele teve por ter sido o goleiro do fatídico dia do Maracanãço. E aqui no meio de tantos documentos do Barbosa, uma carteirinha do Clube Atlético Ipiranga, onde ele jogou antes de fazer a história pelo Vasco da Gama. Rapaz, olha esse raio-x, hein? Vida de goleiro não era fácil não, hein? E com esse painel aqui, sobre ações afirmativas em combate ao racismo, a parte da exposição sobre Barbosa se encerra. Vamos tomando aqui a escada rolante para se dirigir à parte da exposição fixa. E aqui em cima nós vamos ser saudados pelo Pelé. Vamos ver em que idioma ele vai nos saudar. e eu venho ao Museu do Futebol. Há tempo que eu não vim ao museu, mas essa sala aqui sempre me encantou. São diversos quadros antigos que retratam bem o contexto de uma época em que o futebol chegou ao Brasil, como era a sociedade, os costumes, como era a forma que o jogo era praticado pelos aristocratas, e como o povão também, os operários, o pessoal da classe baixas também queria jogar e conseguiu jogar e se integrou e se tornou o esporte que é hoje popular no Brasil inteiro, praticado por todo mundo. É proibida a presença de trabalhadores passados. Olha, futebol só podia ser jogado se a gente veste a Deus de um povo. Enquanto a gente vai olhando as coisas que tem aqui, e como tem coisa aqui, deixa eu perguntar para o Sérgio Agarelli. Sérgio, quais são as suas lembranças de Pacaembu? As primeiras lembranças que eu tenho de frequentar o Pacaembu são dos Jogos Pan-Americanos de 1963, quando eu, na companhia do meu pai, eu assisti a abertura, o encerramento, as provas de atletismo e de hipismo. E também, sempre que o Juventus jogava aqui no Pacaembu, enfrentando os grandes times, os quatro grandes e a portuguesa, eu sempre estava presente, assistindo aqui, na qual eu vi grandes vitórias do Juventus, principalmente contra o Corinthians, aquele gol antológico do Minhoca em 71, e o do Brecha, que é famoso de 1972. Enquanto o Sérgio falava, a gente chegava aqui à parte final do museu, onde tem esse grande painel com os principais clubes brasileiros, e claro que não podia faltar o Juventus, que a gente já encontrou logo de cara aqui. A gente aproveita esse momento para tirar outra foto para a posteridade. E por falar em posteridade, dá só uma olhada no que eu achei lá em casa. E aqui, junto comigo, você vê uma fórmula original dos Jogos Panamericanos de 63. Aquelas que o Sérgio se refere, os jogos que ele assistiu no Pacaembu. Muito legal, né? O museu é fantástico, a visita é fantástica, mas o passeio não acabou, porque aqui no Pacaembu existe outro monumento que está abandonado e esquecido, que é a Calçada da Fama. E nós aproveitamos esse momento para também visitar esse monumento. Muita gente não sabe da existência disso aqui. O que parece um monte de concreto velho e quebrado, na verdade, esconde os nomes, as assinaturas, as pegadas e as mãos de atletas brasileiros do passado. Entre esses nomes está o do Éder Jofre, Ralf Zumbano, o tio dele, que foi o descobridor do Maguila, também pugilista. Está também o Chico Landi, que foi piloto de Fórmula 1, primeiro piloto de Fórmula 1 brasileiro. E também o nome do Homero, que foi zagueiro do Corinthians e também zagueiro do Juventus. Enfim, uma infinidade de talentos que colocaram aqui os seus nomes para a eternidade, só que infelizmente ficaram totalmente esquecidos e correm risco de se apalhar cada vez mais. Bom pessoal, então é isso. É uma pena, aliás, uma pena não, é lamentável realmente que essa Calçada da Fama que existe no Pacaembu esteja tão em mal estado, praticamente abandonada e esquecida. fica aqui esse registro. E se você quiser mais informações sobre isso, você procure no site São Paulo Antigo, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tem mais informações sobre a Calçada da Fama lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo diferente, mas na semana tem mais vídeos para vocês acompanharem com as histórias do Juventus, curiosidades, informações e muito mais. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, a gente se vê no próximo, até mais!